Oi, leãozinho, meu leãozinho querido, tudo bem? Todos bem? Então vamos que vamos que a roda no mundo não para. Eu tenho pra vocês aqui um recadinho, né? Não, mini, mini, temos um recadinho pra vocês de leão. Vem, vem escutar comigo. Amores de leão, olha só, antes de vocês, de passar o recado pra vocês, se inscreva aí no nosso canal. Então, deixa, se inscreve, gente, se você não é inscrito, a Azuri, se você é inscrito, dá uma olhada se o YouTube não te desabonou, tá? Deixa o seu likezinho, é importante demais, né? E o seu comentário pra você participar do sorteio. Lá no Instagram, arroba rainha Azuri, oficial. Leão, nossa gente, a pessoa vai voltar. Ela vai voltar. Vocês terminaram por bobagem, por besteira, estão pelo menos aí há dois, três meses terminados, essa pessoa volta, tá? Por que que eu tô falando isso? Tá muito intensa a energia de reconciliação aqui. Muito intensa. Então, com toda a autoridade, né, eu posso falar dessa reconciliação, né, de um término que aconteceu entre dois, três meses aí, né, por uma besteira, uma discussão boba, né, vocês se afastaram. E aí me dá esse retorno. O mensageiro vem trazendo vitória pra vocês, vem trazendo dinheiro, o dinheiro tava difícil, né, tá difícil o dinheiro, não tá? O bichinho difícil. Mas aqui me vê a chegada dele, ó. Né? Tem prosperidade chegando o dinheiro, chegando aí pra vocês, pra fazer toda uma diferença. Decisões serão tomadas, são tomas de cabeça quente. Na saúde, provavelmente, vai ser necessário começar um tratamento. Pra você que já tem problema crônico. Ah, tá. Você tá deixando isso passar, né? Sabe que não pode, gente. Tá com problema crônico, tem que tratar. Não pode ficar desse jeito. Lar, oi, Eduardo Amulambo. Árvore boa. Essa carta aqui, é óbvio que ela traz tranquilidade, traz sossego, traz fartura, traz prosperidade, traz sucesso. Gente, muitas das vezes, eu costumo dizer aqui, que o plantio, ele é opcional. Você planta se você quiser. Mas a colheita é obrigatória. É igual no restaurante. Você vai almoçar e jantar no restaurante se você quiser. Mas a partir do momento que você for, você é obrigado a pagar aquela conta. Muito cuidado, gente, com o que vocês plantarem aí, daí pra frente. Tá? Tem gente que tá carregando pedra aí, desnecessariamente. Peso morto, sentimentos ruins. Então, aqui veio a árvore boa pra você fazer uma reflexão. Eliminar sentimentos destrutivos. Tentar olhar as coisas com mais otimismo. E você vai ver o diferencial logo no início do ano. Um beijinho, meus amores de leão. Que Deus nos abençoe e vos guarde. Dando a vocês muita paz e muita luz, viu? Tchau, tchau.